Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida que está começando, que a graça e a paz de Cristo esteja agora com você, meu irmão, com você, minha irmã. Eu tenho muita alegria de estar aqui com você, começando esse novo dia na presença de Deus e com a sua companhia. E olha, eu preciso muito te dizer, não foi o acaso nem a coincidência que colocou esse vídeo, essa transmissão diante de você. Foi Deus que preparou esse sagrado momento para falar com você, meu irmão, para falar com você, minha irmã. E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus fará maravilhas na nossa vida ao longo dessa transmissão. A partir das orações, da leitura da palavra de Deus, Deus fará algo extraordinário. E eu tenho certeza que você crê, não é? Então, tome posse dessa palavra e vamos começar declarando hoje. Hoje é o dia do meu milagre. Você pode escrever aqui nos comentários. Hoje é o dia do meu milagre. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase porque essa frase, ela representa também um pouco da esperança que todos nós temos no dia que o Senhor fez. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós e é também um dia de milagres. Milagres nas mais diferentes áreas. Hoje pode ser o dia que termina o teu deserto da escassez, da dificuldade, da crise, da doença, do abandono, seja lá o que for, qual a adversidade que você estiver passando. Hoje Deus pode colocar um fim nisso. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Então, escreva aqui nos comentários. Hoje é o dia do meu milagre. Você pode escrever agora? Hoje é o dia do meu milagre. Escreva aí. Eu tô aguardando você escrever. Hoje é o dia do meu milagre. Deixa eu me apresentar para você que ainda não conhece. Eu sou Ney Santos. Esse é o nosso canal Jesus Me Defenda. E eu quero agradecer você que já está comigo aqui cedinho acompanhando a palavra de Deus. Deus. O meu abraço a você que está ao vivo conosco aqui nesse momento em que nós iniciamos essa transmissão da palavra de Deus, da oração da fé. Hoje é o dia do seu milagre. Eu quero que você escreva nos comentários. Hoje é o dia do meu milagre. Aproveita que você está escrevendo aqui. Hoje é o dia do meu milagre. Já se inscreva no canal. Se você não se inscreveu aqui ainda, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. Clica no sininho e escolha a opção receber todas. Todas as notificações. Por quê? Porque aí você vai receber todas as orações que eu faço aqui no canal. Tá bom? Somente se você acionar o sininho e escrever aí, clicar no receber todas, é que você vai ser notificado. Tá bom? Então faça isso. É imprescindível que você faça isso. Tá bom? Imprescindível. Por favor, deixa o seu gostei. Aperta no gostei aí. Você pode apertar no gostei? Aperta no gostei aí. Isso. Aperta aí no gostei. Que Deus te abençoe, te retribua, te recompense. Tá? Eu quero entregar uma palavra de Deus pra você, meu irmão. Pra você, minha irmã. E quero também fazer uma oração por todas as causas, por todas as áreas, por todas as suas súplicas. Mas pra isso, você precisa escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Talvez você não queira colocar o seu pedido. É algo que você não quer compartilhar ou não quer expressar aqui. Então você coloca o seu nome. Coloca o nome das pessoas pra quem você quer a oração. Escreva aqui o nome das pessoas pra quem você quer a oração. E olha, eu tenho a mais absoluta certeza. Você vai receber a resposta à sua oração. Deus falará com você. Deus vai tocar o seu coração. Ao longo da minha caminhada de fé, eu tenho observado muitos, muitos milagres aqui no canal e também nos testemunhos que algumas pessoas me dão. Mesmo sem ser aqui no canal, nas ruas, nas igrejas, por onde eu passo, eu vejo Deus operando milagres. E Deus opera milagres, inclusive nas coisas simples. Sabia? Nos dias comuns. Talvez hoje é um dia que pra você é só mais um dia. Mas Deus colocou na agenda dele o dia do seu milagre. E hoje a tua sorte, a tua vida pode mudar. Hoje Deus pode renovar as tuas forças, a tua fé, a tua esperança. Mas você precisa ter expectativa acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca do agir de Deus, daquilo que Deus faz na nossa vida. Eu quero dizer pra você, meu irmão, minha irmã, a despeito das muitas adversidades pelas quais nós passamos, a despeito das crises que nós enfrentamos, seja uma crise emocional, uma crise afetiva no casamento, no relacionamento, uma crise financeira, Deus continua agindo. Deus continua operando. E a cada novo dia diz a palavra que as misericórdias do Senhor se renovam. Eu gosto também de uma palavra que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A cada novo dia, Deus, Ele vem fazer algo novo na nossa vida. Pode ser que amanhã seja o dia do teu milagre, mas pode ser que seja hoje. Pode ser que seja agora. Pode ser que ao final desse vídeo, você receba uma boa notícia. Você receba a resposta da tua oração. Não perca a sua expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer. Isso é uma forma também de conservar a sua fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Creia no poder de Deus, creia nos milagres de Deus. Não permita que as circunstâncias contrárias, as situações difíceis, afastem de você a expectativa do novo, a expectativa do milagre, a expectativa daquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode, a qualquer momento, mudar a história de qualquer pessoa. Eu aposto que você conhece pessoas que de uma hora para outra tiveram uma transformação, uma mudança de vida. E isso pode acontecer na tua vida, meu irmão. Isso pode acontecer na tua vida, minha irmã. Tenha certeza. Eu quero agora repartir uma palavra de Deus com você e essa palavra de Deus é uma palavra muito conhecida e muito poderosa. Eu tenho certeza que no momento que eu começar a ler essa palavra aqui, você vai falar conheço. Conhece mesmo, porque é palavra de Deus e essa palavra fala de dois grandes milagres. Dois grandes milagres que eu amo, eu amo, eu amo esses milagres, porque nesses milagres a gente vê o poder de Deus, a transformação que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E eu quero muito profetizar sobre a tua vida. Deus vai fazer milagres na tua vida, meu irmão. Deus vai fazer milagres milagres na tua vida, minha irmã. Ah, Deus vai. Deus vai fazer milagres na tua vida, tá? Eu tenho certeza disso. Eu acredito, eu confio nesse Deus a quem eu sirvo. Eu quero ler uma palavra com você que está dentro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 5. Marco. Marcos capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 21. Vai ser uma leitura extensa, mas nós vamos tratar de dois grandes milagres que foram operados a partir de Jesus. Ah, e como eu quero que Jesus opere um milagre na tua vida hoje. Então leia comigo. Marcos capítulo 5, versículo 21. Está escrito assim. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Senhor, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de dois grandes milagres. A situação é a seguinte, Jesus está ensinando a multidão. Jesus acabara de operar uma grande libertação em Decapolis. Um homem que era terrivelmente atormentado por espíritos maus, os quais faziam com que ele se machucasse e vivesse uma vida desgraçada. Jesus havia libertado aquele homem, expulsou da vida daquele homem os espíritos maus, lhe devolveu a vida. Aquele homem queria seguir Jesus e suplicou para que fosse um discípulo de Jesus, dizendo, eu quero segui-lo, vou para onde tu vais. Jesus disse, não, vai, volta e conta aos teus. Volta para tua casa, conta para tua família, aquilo que se operou em ti. Aí Jesus entra num barco e de repente chega até ele um homem desesperado. Esse homem é conhecido da multidão, das pessoas que ali estavam, porque ele era um dos principais da sinagoga. Sinagoga, eu já expliquei em outros vídeos no canal, para aqueles que não conhecem, sinagoga era onde se reuniam os judeus, especialmente aos sábados, para estudar as escrituras. A sinagoga pode ser considerada uma espécie de extensão do templo. Ela surgiu quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia e foi destruído o templo de Jerusalém. Então, eles não tinham mais onde adorar a Deus e fazer o serviço religioso, ofertar os seus sacrifícios, aprender a palavra e tudo mais, porque eles ficaram sem o templo. Então, iniciou-se um agrupamento de pessoas, cerca de 10, 12 pessoas se reuniam em pequenos grupos e a partir dali eles formaram a sinagoga. Então, nós temos isso em outras esferas da religião. Por exemplo, você tem uma igreja central que é grande, tem pequenas capelas ou pequenas igrejas, extensões daquela igreja nos bairros, em outros lugares menores. Então, esse Jairo era um dos principais da sinagoga, era um homem conhecido, era um homem importante. Mas, a despeito de todo o seu conhecimento, de toda a sua riqueza, ele estava impotente, indefeso, diante de uma situação em que a sua filha estava à morte. A filha estava muito doente, à beira da morte, e Jairo vai em busca de cura para a filha. E, provavelmente, ele tinha ouvido falar de Jesus, que estava ressuscitando mortos, curando pessoas. E ele se ajoelha diante de Jesus, se lança aos pés de Jesus e suplica, Mestre, cura minha filha. Ela está para morrer. Naquela hora, Jesus, ele faz algo que é maravilhoso, que toca o meu coração. Jesus não pede o currículum daquele homem, a ficha corrida dele. Jesus não faz uma entrevista com aquele homem, querendo saber de onde ele vem, para onde ele vai, quem ele é. Jesus disse, eu vou contigo. E sabe, meu irmão, isso serve para mim e para você perceber que, a despeito da nossa miséria humana, das nossas falhas, dos nossos pecados, quando nós vamos aos pés do Mestre, quando nós clamamos por um milagre, por um socorro, ele não fica nos entrevistando, nos interrogando, cobrando de nós uma vida completamente ilibada para que, então, ele vá operar o milagre. Ele disse, eu vou até a sua casa. E olha que interessante. Enquanto Jesus está indo à casa de Jairo, que não ficava perto daquele lugar, uma mulher que também estava com uma doença há 12 anos. Note que interessante. Jairo tinha uma filha de 12 anos. A mulher sofria há 12 anos. Padecia de uma hemorragia que não se estancava. E aí, essa mulher também ouviu falar de Jesus. E foi até ele. E indo até Jesus, ela se depara com um grande obstáculo, uma grande multidão. E essa mulher sabe que era muito perigoso para ela. Se ela fosse reconhecida no meio da multidão, ela poderia ser, inclusive, apedrejada, porque as pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, especialmente ela, que sofria disso há 12 anos, era notório, era conhecido de muitos que essa mulher estava impura, porque no conceito da fé judaica, dos costumes daquela época, uma mulher nessa condição, ela era impura. Ela não podia tocar, por exemplo, uma vasilha, um copo, uma panela, que aquilo que ela tocasse se tornava impuro. E se uma outra pessoa tocasse o mesmo copo, também se tornava impuro. Essas pessoas não podiam estar no meio da sociedade, convivendo com as demais pessoas. Então ela vai e encontra uma multidão. Mas, a despeito desse grande obstáculo, ela não se acovardou. Ela não desanimou. Determinada a receber o seu milagre, ela foi e tocou na veste de Jesus e tocou com tamanha fé que, quando ela tocou, a cura veio sobre ela. Essa mulher arrancou de Jesus um milagre. E nós poderíamos passar horas falando da fé no exemplo dessa mulher. Mas eu gostaria de avançar um pouco mais, porque eu quero falar acerca da filha de Jairo. Porque Jesus está indo para curar a filha de Jairo. E quando Jesus chega já próximo à casa de Jairo, alguém vem ao encontro dizendo, olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a filha de Jairo já está morta. Jairo, a tua filha já está morta. Não me incomode o mestre. E esse é o tipo de coisa que tem acontecido na vida de muitos. Quantos e quantos de nós precisamos de algo? Precisamos de um milagre? Precisamos de uma intervenção de Deus? E enquanto nós estamos ali buscando essa intervenção, buscando o nosso milagre, reunindo todas as nossas forças em desespero, estamos diante de Jesus, aparece uma adversidade, aparece uma pessoa e às vezes uma pessoa que deveria nos ajudar e pelo contrário, nos atrapalha. e ela vem tentando arrancar de nós o fiapo de fé que ainda sobra. Ela vem a tentar arrancar de nós o que sobrou da nossa fé, dizendo, não tem mais jeito. Mas olha que interessante. Jesus, ele não deixa uma obra pela metade. O que é que Jesus disse quando Jairo foi até ele? Eu vou até a tua casa. A partir do momento que Jesus liberou essa palavra, Jesus já escreveu no reino espiritual, o milagre será feito. Agindo eu, quem impedirá? eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que agora talvez está numa situação de angústia, de desespero, você que também está tentando cavar um milagre, você que também está em prantos diante de Jesus e enquanto você está reunindo os caquinhos da sua fé, das suas forças, aparece uma adversidade, aparece uma palavra maldita que vem para tentar tirar a tua estabilidade, te jogar por terra. Nessa hora Jesus diz não temas, tão somente creia. Jesus fará o milagre. Nada, nada, absolutamente nada vai impedir esse milagre de chegar até você. o teu sonho, a tua esperança ainda não desceu a sepultura. Jesus, ele pode curar, ele pode sarar, ele pode mudar e é isso que ele fará e é pra isso que eu vou orar, é pra isso que eu vou apresentar diante de Deus a tua causa, seja ela qual for, eu vou clamar por um milagre de Jesus. Jesus não deixa nada pela metade. Ele foi determinado à casa de Jairo. Disseram não precisa porque a menina já morreu. Quando Jesus chega naquela casa, as pessoas estão pranteando, chorando porque a menina estava morta. Todavia, Jesus diz a menina não está morta, mas dorme. Ou seja, aos olhos de vocês, nessa realidade material, ela até pode estar morta, mas a última palavra é a minha. Está aqui alguém que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem? Está aqui alguém que é o autor da vida? o médico dos médicos, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e fim, o rei dos reis, aquele que tudo pode. E é ele que vai fazer o milagre na tua vida. É ele que vai transformar esse teu dia. É ele que vai transformar a tua história. E é no nome dele que eu estou aqui profetizando sobre a tua vida. Vida e vida em abundância. Transformação, restauração, reconciliação, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Uma mudança, uma mudança de história. Deus está trabalhando e vai fazer o milagre na tua vida. E eu quero que você agora una sua fé com a minha e juntos vamos para a presença de Deus em oração. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante dessa palavra que lemos, que ouvimos, eu só posso te pedir, Senhor, faça na vida de cada pessoa que me ouve o que fizeste na vida da filha de Jairo, o que fizeste na vida daquela mulher. Libera um milagre, Senhor. Libera um milagre de tal forma que pessoas possam ficar assombradas, espantadas e glorifiquem e exaltem o teu nome. Libera um milagre, Senhor, sobre a vida dessas pessoas e faça com que a história seja mudada, transformada. Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora. Visita com poder e majestade a vida dessa minha irmã, desse meu irmão, dessa pessoa que clama comigo, que ora comigo, que está depositando em ti a fé, a esperança que tem de que a vida dela vai mudar, que a história dela vai mudar, que ela vai receber o milagre, o milagre da cura, da restauração, da reconstituição, do casamento que está destruído. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por aquele que está sofrendo endividado, com dívidas altíssimas, não sabe o que fazer, aquele que está desempregado, aquele que tem uma causa na justiça, que está travada, aquela pessoa que clama por um recurso, por uma provisão, eu clamo por essa pessoa agora, Senhor, e peço, abra portas, abra portas, faz o milagre, Senhor, para aquela pessoa que já estava enterrando os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra aquela pessoa que está na UTI entre a vida e a morte, socorra aquela pessoa que foi desenganada pela medicina, socorra aquela pessoa que já não tem mais esperança, visite, visite essas pessoas agora com poder e majestade, opera o teu milagre, ó Deus, e transforma este dia, que hoje seja o dia da transformação, do renovo, da restauração, e assim ela possa louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Tome posse dessa palavra, escreva agora nos comentários, eu recebo, eu recebo, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, você escreve, eu recebo, escreve nos comentários, eu recebo, receba sobre a tua vida o milagre de Jesus, receba, receba sobre a tua vida o milagre, milagre de Jesus, o milagre da transformação, receba sobre a tua vida, receba em nome de Jesus. Eu quero fazer um agradecimento especial, preciso muito agradecer, não posso deixar de agradecer aqueles irmãos, aquelas irmãs bondosos, generosos, pessoas do bem, pessoas que semeiam no reino de Deus, quem são? Os nossos ofertantes, essas pessoas de um coração gigante, que semeiam na vida do aflito, do angustiado, da viúva, do pobre, do órfão, nós temos ajudado algumas entidades, algumas pessoas, missionários, clínicas de recuperação, e eu só posso fazer isso graças a oferta que chega aqui, voluntariamente, de pessoas que semeiam no reino de Deus. então, eu quero agradecer você, meu querido ofertante, minha querida irmã ofertante, saiba que a tua oferta tem abençoado a vida de muitos, especialmente a minha vida, especialmente a minha vida, eu sou profundamente grato a você, a você, muito obrigado, e eu tenho orado diariamente pelos nossos ofertantes, e eu vou orar mais uma vez, vou orar mais uma vez para que você receba as bênçãos de Deus, e se você quer ser um ofertante, é muito simples, está aparecendo aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, você manda uma mensagem, quero ser ofertante, o meu WhatsApp é o 43, o DDD, 92001 2973, tem pessoas que gostam do anonimato, querem fazer uma oferta, uma doação, anônimas, então, pode usar esse número como a chave PIC celular, pode mandar nesse mesmo número, 43 92001 2973, vai aparecer o meu nome, Valdinei Aparecido Alves, tá bom? O pastor Neis Santos, tá bom? Que Deus te abençoe, aparece lá, Valdinei Aparecido Alves, pode fazer a sua oferta, e eu quero orar para que Deus te retribua, quero orar para que as portas se abram, tá bom? Para que você receba bênçãos e mais bênçãos, enquanto eu oro, se você sentir um desejo no coração de fazer um voto, fazer um propósito, pode mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, visita agora os meus ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que estão semeando no teu reino. Eu peço, Senhor, faça da oferta delas uma semente de amor. Consagra esta semente e faça com que ela produza uma abundante, uma riquíssima colheita de bênçãos espirituais e materiais, que elas recebam muita saúde, muita paz, muita alegria, harmonia no lar, e que elas recebam abundantemente portas abertas, oportunidades, que o negócio delas prospere, que elas recebam aumentos de salários, que elas recebam recursos vindos de toda parte e assim exaltem, glorifiquem o teu nome e testemunhem daquilo que o Senhor tem feito na vida delas, que o Senhor faça milagres na vida do teu povo. Eu agora, na autoridade do nome de Jesus, profetizo sobre a vida dos ofertantes uma colheita abundante de bênçãos para você e toda a sua família. E se você sentiu esse desejo no coração, seja também um ofertante e você vai ver quantas coisas maravilhosas você vai colher na tua vida. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, minha irmã. Se você puder, assista esse vídeo que está aparecendo aqui, ele também pode abençoar a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa o seu like aí, não esqueça de apertar no gostei, aperta no gostei, tá bom? Fique com Deus, eu estou indo com ele também.